Gente, na real, eu quero saber onde tá a cabeça de um ou outro fã da DC que tá achando certo usar lá qualquer coisa lá, que é o grande CEO da Discovery nessa fusão da Warner que está cancelando tudo quanto é filme da DC. Gente, Batgirl tava finalizada, gastaram 90 mil, só tava no pós-produção, o cara vai lá e passa o corte dizendo que ele só quer focar nos personagens mais relevantes. Mas, gente, tem personagens irrelevantes que serão relevantes pra alguma história. E é ridículo o filme já pronto, lança como minissérie, então. E o trabalho dos atores, como é que fica, a produção, a direção... Gente, não tem que estar do lado do cara que tá fazendo isso. Agora, Besouro Azul também vai rodar, tá na lista de corte. Supergêmeos já foi, outras e outras séries também... séries, não, perdão, filmes também irão. E nisso tudo, quem sai perdendo é o fã, porque o fã vai perder de conhecer a história da Batgirl, independente... Ah, o Michael Keaton não é o Batman, ele só é o Batman antigo, porque ele vai tá aqui agora, que agora é o Ben Affleck. Ok, mas o Flash vai abordar inúmeras terras, é o multiverso em si. O multiverso da DC. Então, não tem disso dizer que vai sair porque não tem o Batman do Ben Affleck. Não tem nada a ver. Cada um pode estar em sua terra, cada um depois vai se juntar no The Flash. E até The Flash está sendo atingido, porque ele tá com medo de não sair. Eu sei que o Ezra Miller fez um monte de besteira, mas isso é indiferente. Esse novo seio da Warner, que tá juntando com o Discovery, ele tá estragando o que já era estragado. Porque o Warner com a DC já tava um cu. E agora ele passando a tesoura em tudo... Gente, não vai ter o filme da Satana. Já vai cortar. Tá querendo cortar Canário Negro, que ia apresentar Arqueiro Verde. Porque Arqueiro Verde, pra mim, é importante. É Canário Negro, então, mais ainda, porque eu gosto muito dela. Laurel Lance. Arrow. Pena que veio aquela chaticity. Felicity, pra quem não conhece. E... Satana, Canário Negro, possível Arqueiro Verde, entre outras coisas, tudo sendo cortado. Essa bosta desse homem veio pra atrapalhar, ao invés de ajudar. E quem tá achando isso bonito, é Marvete disfarçado. Só pode, ou então não é fã de todos os heróis. Porque eu gosto da Marvel e também gosto da DC. E gosto de muitos personagens de ambas. Mas, infelizmente, tem fãs que não entendem. Que tem produções que tem que apresentar novos. A DC satura de Batman. Tanto que, se você parar pra analisar, quanto filme do Batman tem? Superman também é. Mas Superman é mais na animação. Então, gente, bora lá, né? Já tá perdendo. E muito. E aí, tão curtindo a merda desses cortes? Porque eu não tô, não. Não tô mesmo. Infelizmente, a DC na mão da Warner só tem azar. E agora, com essa fusão aí, tá sofrendo mais ainda. E a HBO Max vai sofrer junto. Muita série legal da HBO Max já, já vai rodar. Também, como foram com as séries da Warner. E aí, felizes com o recomeço? Que pra mim não vai ser. Vai ser um tiro no pé gigantesco pra quem tá feliz. E aí, o que você tá achando? Bye, bye. Todas as produções. Até as gravadas. Se der piti neles, até Aquaman e Afin vão embora também. Se bem que não, né? Aquaman é dos, como ele disse, os grandões. Mas e aí? O que vocês acharam? Tchau. Tchau.